Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Weasley. Dessa vez vamos falar da música Volta pro Teu Vaqueiro. Recentemente o cantor Austin Brasileiro, um dos grandes fenômenos aí do Piseiro, acabou gravando um clipe da música, onde já consta com milhares de visualizações. Porém, DJ Ives anunciou em suas redes sociais que nesta sexta-feira terá o videoclipe oficial. Mas afinal, de quem realmente é a música Volta pro Teu Vaqueiro? Nesse vídeo também vou mostrar pra vocês um desabafo de DJ Ives sobre essa música, vem entender. Mas antes de me ouvir ao conteúdo, eu gostaria de deixar aqui pra vocês um trechinho da nova música de trabalho do cantor Gleison Macadão. Ele que vem crescendo muito aqui dentro de São Paulo e em alguns lugares do Nordeste. E alguns meses atrás ele lançou a música Baby Não Para, que começou a crescer muito em sua voz. Eu vou deixar um trechinho dela aqui pra vocês. Pois é, rapaziada, essa é a música de trabalho do cantor Gleison Macadão, Baby Não Para. E recentemente também ele regravou uma música da dupla Christine Ralph, que se chama Sou Eu, onde em seus shows as pessoas estão cantando bastante. Veja o trechinho. Pois é, eu vou deixar o link dessas duas músicas aqui, mais precisamente eu vou deixar o link do canal dele pra vocês ir lá e conferir ambas as músicas, beleza? É só acessar o link aqui na descrição. Alô, Gleison, tamo junto, rapaz, sucesso! Pois é, rapaziada, como eu falei pra vocês anteriormente, dessa vez vamos falar da música Volta Pro Teu Vaqueiro. Essa música que, querendo ou não, está tendo uma certa disputa aí nas redes sociais, tendo uma disputa sobre o sucesso da música. E aqui pra nós, isso é muito bom. Eu vou mostrar pra vocês todos os detalhes que vêm acontecendo, porque não é algo tão normal dois cantores lançar um clipe oficial de uma canção. Isso porque também a música viralizou muito nesses últimos dias, nessas últimas semanas, nos aplicativos de dancinha, como no Rios lá do Instagram, no TikTok e tudo mais, onde ela já consta aí com milhares de vídeos. Algumas pessoas até brincaram aí com a situação. Pois é, rapaziada, e os compositores dessa música é Val Lima e DJ Ives. Porém, eis a questão. Como que o Austin Brasileiro entrou nessa música? Eu mesmo, particularmente, não sei dizer pra vocês com 100% de certeza se foi realmente isso que aconteceu. Mas acredito plenamente que o Austin Brasileiro, pra gravar um clipe e lançar em seu canal oficial no YouTube, ele tem uma liberação da música. Porém, ao mesmo momento também, pelos simples fatos, pelo simples não, né? Pelo importante fato de DJ Ives ser um dos compositores da música, ele também ali tem o direito de trabalhar. E por isso, acredito que ele também foi lá e lançou o videoclipe. Vai lançar o videoclipe, no caso, nessa sexta-feira que ele estava gravando durante essa semana. Inclusive, segundo informações aí, teve diversos digitais influências nordestinos que participaram desse clipe. Outra coisa que eu gostaria de falar aqui pra vocês é que recentemente, falando sobre a música, eu postei no meu Instagram falando que essa música estava viralizando com DJ Ives e diversas pessoas zumbaram e falaram Ah, você tá mentindo que eu não vi essa música viralizar e tudo mais. Eu vou mostrar pra vocês um desabafo de DJ Ives sobre a questão da música E Volta Pro Teu Vaqueiro, como foi que tudo isso aconteceu. Porque assim, essa música começou a viralizar nas redes sociais de uma maneira assim, inesperada. Onde nem foi o áudio oficial que viralizou. Pegaram um vídeo ali e tiraram a música de fundo de DJ Ives cantando e foram lá e lançaram. E a música tomou grandes proporções. Veja um trechinho aí do que DJ Ives falou algumas semanas atrás. E aí família, vou perguntar pra vocês uma coisa aqui. Todo mundo impressionando aqui no direct, lá no TikTok também, pra lançar o áudio original da música Galego, né? Que trocaram até o nome da música, não é mais Galego, não é? Volta pro Teu Vaqueiro. O que é que vocês acham? Lança braba ou não lança braba, família? Comenta aqui, ó. Quero só ler e ouvir, viu? Quero mensagens, quero mensagens agora dessa vez. Do nada foi mais uma que explodiu. Ô Deus, bom menino! Já diz o ditado, vida! Essa tua vida, essa vai mudar quando tu voltar pra esse Galego. É aqui, paixão. Eita, forrazão! Volta pro Teu Vaqueiro. Ô, volta pro Teu Galego. Volta, volta pro Teu Vaqueiro. É mais uma que explodiu! Pois é, rapaziada. Como vocês viram aí, DJ Ives falando sobre a música. E ele falou isso antes mesmo de lançar o áudio oficial que foi lançado aqui em seu canal no YouTube e também em algumas plataformas digitais. E essa música marca a volta de DJ Ives aí as paradas de sucesso, cara. É um lugar que ele nunca deveria ter saído. E o mercado do forró, o mercado do piseiro estava ansioso aí esperando essa volta do DJ Ives e ele vai marcar isso nessa sexta-feira lançando essa música. Então, só recapitulando pra vocês. A música foi lançada, sim. Primeiramente, acredito que por DJ Ives aí que ele lançou esse áudio, viralizou lá no TikTok depois ele foi lá e lançou o áudio oficial que na verdade o áudio nem foi realmente ele mesmo que soltou. Deve ser algumas pessoas aí, como vocês acompanharam ali. Ele falou que o nome da música era Galego e a galera já mudou ali, volta pro Teu Vaqueiro. E automaticamente o Austin Brasileiro também foi lá e entrou nessa disputa aí de lançar a música onde lançou cerca de quatro dias atrás onde já está constando aí com mais de duzentos mil visualizações aqui em seu canal no YouTube. Vale muito a pena também você ir lá e conferir essa versão de Austin Brasileiro e vocês deixarem aqui nos comentários quais das duas versões vocês acham melhor e quais das duas versões vocês acham que vai crescer mais. É aquele velho ditado, né velho? É aquela velha disputa não é aquela disputa de brigas, de discussões é aquela disputa boa que o público em si gosta assim, boa hoje eu tô com vontade de ouvir aquela versão de DJ Ives ah não, hoje eu tô com vontade de ouvir aquela versão de Austin Brasileiro então isso é muito bom para o mercado e dá aquela apimentada é aquele ditado também, né velho? Quem tiver a unha maior sobe pelas paredes. E aí, vocês acham que quais das duas versões vai rodar mais? A versão de DJ Ives ou a versão de Austin Brasileiro? deixa aqui embaixo nos comentários, hein? Bom, gente, isso foi o vídeo de hoje muito obrigado por você nascer até aqui eu espero vocês no próximo um abraço e até qualquer momento.